Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui com o Manuel, diretor e responsável do Um Novo Jornal, o jornal que circula na região. E o Manuel vai falar um pouquinho com a gente aqui. Manuel, quais são as cidades que o seu jornal circula? Ele circula em seis cidades aqui do Conissute. Itabonda Serra, Emburra, Itapcirica, São Lourenço, Jutitiba e Imbuguaçu. Qual é a tiragem? A tiragem é 25 mil exemplares. 25 mil exemplares? Isso, e na cidade de Jutitiba nós deixamos aí uma média de 2 mil jornais. Certo. Manuel, você foi chamado para tomada de preço? Não, não, não fui chamado para tomada de preço, talvez seja porque nós não concordamos com algumas coisas que é feita na prefeitura. É lógico que como um jornal responsável, quando recebemos algumas informações, algumas reclamações dos moradores, nós ligamos para a prefeitura, mas as respostas geralmente são vagas, quando há. Então deve ser por isso que nós não fomos convidados. Você acha que só ganha a publicação da prefeitura quem é simpatizante com o governo? Ah, eu tenho certeza disso. E tem outro detalhe, né? Tirando o jornal Folha BR, que é aqui da cidade também, infelizmente nosso jornal não perderia concorrência para nenhum outro. porque para participar de uma concorrência, para ganhar uma publicação, nós temos que ter periodicidade, temos que ter comprovação de publicação, da quantidade de edições, né? E infelizmente nós temos jornais aqui na cidade que pararam de circular. Voz do Vale começou um pouco, parou. O Imparcial ficou vários anos sem soltar um jornal na rua. Ou seja, essa segunda edição, e ele já consegue quatro, cinco páginas da prefeitura, é meio estranho isso, né? Folha BR está permanentemente soltando, então se houvesse uma concorrência leal, eu poderia até perder em questão de preço para esse jornal, mas não em termos de periodicidade que a gente não perderia para nenhum deles. Você tem matérias aí que não são simpatizantes ao governo, né, Manoel? Ah, correto, correto. Você pode mostrar para a gente? Nós tivemos na edição passada a matéria referente ao secretário de saúde, que estava jogando bola do horário do expediente, e o pessoal na saúde reclamando a ausência dele pelo atendimento. E nesta outra edição, na edição 173, colocamos sobre os moradores que estão reclamando, sobre as estradas, etc. Temos muitas reclamações realmente de Juntiba, e esta é uma delas que colocamos com duas fotos, mostrando o estado de deteriorar das estradas. Mas também informamos que a gente falou com a prefeita, falei pessoalmente com a prefeita, pedi providências, pedi uma informação concreta sobre a melhoria das estradas, e não foi dada nenhuma satisfação. É por isso que você não foi convidado, então, para participar da tomada de preço, né? Ah, pode ser, pode ser que seja isso. Tá certo, então. Falou, Manoel. Obrigado. Um abraço.